Música Proteja as bombas Dispositivo preparado, observar a entrada Arante o armado colocado Armadilha preparada, mantenha a distância Ele é pronto Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Armadilha contada, deixe o dispositivo em posição Iniciando o jammer Só mais 10 segundos Resta 5 segundos Segundo por isso Arante Bomba localizada pelos inimigos Música 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 Música